E aí, será que a gente precisa hoje em dia de um amplificador de estudo, já que a gente tem acesso a outros recursos muito mais interessantes, como pedaleiras que podem ser usadas para você ligar um fone de ouvido, ou você pode ligar no seu computador com a plaquinha de som, com o Guitar Link, será que é necessário? Bom, talvez não seja, mas a gente que é do blues, a gente tem sempre o nosso jeitinho de fazer as coisas que nem sempre exige tanta praticidade, às vezes a gente quer simplesmente ter um timbre também para estudar em casa, um timbre de blues, e não alguma coisa extremamente tecnológica. Então, hoje eu separei para a gente aqui cinco amplificadores de estudo, pensando em quem toca blues. Provavelmente vocês conhecem muitos outros equipamentos, eu também conheço, equipamentos que estão mais em voga até, que o pessoal está até divulgando mais, mas eu vou trazer para cá alguns amplificadores que são relativamente clássicos, com uma exceção específica. Então, vamos embora? Para quem não conhece, isso aqui é o Guitarra com Cerveja, aqui a gente fala basicamente de guitarra do ponto de vista de quem toca blues. Te convido, cara, se você gosta de blues, se inscreve aqui no canal, faz parte aqui dessa comunidade, não deixe de dar o seu likezinho, ou seu dislike também, se você não achar interessante o canal, né? Enfim, por aqui a gente só bate papo, então hoje eu não vou mostrar para vocês nenhum desses equipamentos, eu vou colocar algumas fotos para vocês e explicar as razões pelas quais eu selecionaria esses amplificadores, como boas opções para você estudar em casa, estudar blues, tá? Caso você não conheça o canal ainda, esse canal aqui é financiado por vocês, pela comunidade. Então, chega pela lojinha do Guitarra com Cerveja, que você pode adquirir ebooks muito legais, ebooks com preço muito bacana, e que podem te ajudar muito como roteiro de estudos, ou como simplesmente um roteiro de repertório, para você entender mais sobre blues, e sempre que você adquirir esse ebook, você está apoiando o canal Guitarra com Cerveja, em troca, adquirindo um material muito bacana, muito útil para você, é um preço muito legal. São os ebooks de curadoria de repertório, curadoria nada mais é do que uma seleção. Como hoje em dia a gente tem muito acesso a muito material pela internet, esses ebooks fazem o trabalho de selecionar para você um bom material de estudos. Eu seleciono em cada ebook desses 70 músicas, dentro de um estilo de blues específico, sendo Classic, British, Texas e Modern Blues, e temos mais dois ebooks saindo daqui a pouquinho, estão no forno já aí, e você pode fazer hoje a pré-compra deles por um preço mais baixinho também. Então veja só, cada ebook desses traz uma explicação, porque eu selecionei essas músicas, cada música dessas tem o contexto delas, para cada música dessas tem um link para um tutorial legal para você aprendê-la pelo YouTube, também tem um link para você ouvir a música pelo próprio YouTube, tem um link para a letra, e tem também alguma explicação de como é que eu tocaria essas músicas. 70 músicas em cada ebook. Você pode adquirir esses ebooks por Pix, por cartão de crédito, ou por depósito bancário, se você não tiver nem Pix nem cartão. Se for pelo Pix ou pelo cartão, você faz download imediato já, por depósito bancário, você manda para mim o comprovante, rapidamente eu te respondo e te envio os ebooks. Você pode fazer o pacote com os quatro primeiros, para download imediato, por R$ 46,70, ou fazer o pacote com seis ebooks, já contando com duas pré-vendas, que você só vai receber daqui a uma semaninha, eu acho. Aí você pode pagar R$ 63,70, que é um preço imbatível, né? Pouco mais que R$ 10,00 cada ebook desse, você tem um material, como eu já falei, que eu acho que é um material bastante útil, quem tem adquirido, bastante gente tem adquirido aqui no canal, tá? E eu tenho certeza que tem sido um material muito útil para todo mundo que pegou para começar a estudar por aí. Então, link na descrição desse vídeo e também aqui em cima, tá bom? Eu vou colocar para vocês. Quero também lembrar, para quem curte ouvir o Guitarra com Cerveja como podcast de áudio, que a gente está, então, pela Anchor, por enquanto, como uma experiência, para ver se realmente há interesse, se há mercado aqui, se há audiência suficiente para que valha a pena colocar por lá esses episódios, mas, por enquanto, vai chegando por lá, vai dando o seu... vai favoritando, né? Vai seguindo, que à medida que for percebendo que há interesse, a gente vai colocando, sim, todos os episódios por lá. Combinado? Então é isso aí. Bom, vamos falar então aqui de cinco amplificadores de estudo para você tocar sua guitarrinha no seu quarto, sem incomodar a vizinhança e conseguir timbre de blues. Eu vou te falar uma coisa, nem todos são adequados a você não incomodar na vizinhança, mas pelo menos você vai incomodar pouco. É melhor do que você ligar ali o seu Marshallzão, é melhor do que você ligar, enfim, o seu blues breaker. Dá para você fazer menos zoada, dá para você segurar um pouco a onda e estudar, sim, com timbre de blues e não ficar só ligando em placa de som. Então vamos lá. O primeiro que eu separei aqui é um clássico, é o Fender Champion 600. Você não vai conseguir muito fácil esse amplificador hoje em dia como o novo, porque ele foi bem vendido aí há uns sete anos, mais ou menos. Ele sempre entra no mercado, sai do mercado. Ele é um amplificadorzinho baseado naquele clássico, né, aquele pequenininho da Fender. Só que ele é um pouquinho mais moderno, né. Esse Champion 600, se eu não me engano, ele foi lançado há uns dez anos, alguma coisa assim. Se eu estiver enganado, me desculpem. Eu realmente não puxei essa referência. Ele tem cinco watts de potência, o que já é bastante volume. Dá para você, inclusive, fazer pequeníssimos shows com ele, tá bom? Então, ele tem um falante de seis polegadas, o que dá uma segurada boa nesse volume. Então, por isso que eu digo que dá para você usar no quarto, para você conseguir bons timbres com ele. É um valvulado, né, com uma válvula 6V6, uma 12AX7 de pré. Agora é um amplificador bem simples mesmo, tá bom? Ele tem aqui, olha, um controle de volume. O que mais? Ele vem com o circuito original de 1950. E uma saída para a caixa externa, né. Eu já vi usando esse amplificadorzinho ligado em uma caixinha maior. Pô, ele soou bem. A saída dele é de 4 Ohms, né. Ou seja, dá para ligar em uma caixinha 2 e 12 e sai um sonzinho bom. Lembra, quando a gente fala 4 watts, valvulado, muita gente imagina que seja bem baixinho. Eu, na verdade, faço muito show com o meu amplificadorzinho ali de 5 watts, ligado em uma caixa de 12, né. E, olha, é show. Show até grande, com bateria e tudo. E tudo bem. Bem alto, mas é isso que a gente quer, né. A gente quer usar as válvulas. Então, não também, não imagine que esse Fender Champ de 4 watts seja tão, tão assim, som de quarto. Mas, com o falantezinho dele, comportadinho, por ser um combozinho, dá para você usar bem no quarto. E também ele é bacana, cara, para você fazer algumas gravações. Quando você quer aquele timbrão mesmo de blues, né. Aquela coisa bem rústica, aquela distorção típica de amplo e pequeno. É um puta amplo que você pode usar para gravar. Já foi muito feito isso, na verdade. É legal para você pegar também e fazer experiência com válvulas, como ele é bem simples, né. É uma válvula só de power, uma válvula de pré. Então, dá para você fazer experiências. Dá para você investir, por exemplo, em trocar o falante original dele. Porque esse falante que vem não é dos melhores. O que, para você ficar no quarto, é bom que seja assim. Porque ele segura mais o volume. Se você quiser botar ele mais para frente, existem falantes aí. A torta e a direita, como se diz, né. Para você colocar nesse Fenderzinho, tá bom. Então, você consegue encontrar ele na faixa de R$ 2.000,00. Não é também um amplizinho baratinho, né. Agora, eu acho que nenhum deles é. O fato é que, com o dólar no preço que está, né. E ainda existe uma taxação muito alta. Então, realmente, é isso que está dando, né. Agora, na época que o dólar estava mais comportadinho, né. A gente vê ele aí na faixa de R$ 800,00, R$ 900,00. Eu acho que é mais ou menos o que a gente pode considerar que seria um preço legal para ele. Hoje em dia, está isso aí. Eu encontrei na faixa de R$ 1.800,00, R$ 1.900,00, R$ 2.000,00. Até R$ 2.500,00 eu encontrei, usado. Pesquisando direitinho, R$ 2.000,00, você consegue comprar. Lembrando que, apesar de ser um amplificador de estudos, ele é um amplificador, sim, que consegue ir para palco com você para pequenas gigs. É um amplificador que tem um som clássico. Então, além de você ter um amplificador de estudos, que vai servir bem para você estudar em casa, né. Ele vai servir também como uma pequena máquina de timbre, né. Que você pode, inclusive, ligar ele em outro amplificador, né. Pode fazer as suas experiências com ele. Eu acho que o investimento acaba sendo válido nesse sentido. É melhor do que você gastar, sei lá, R$ 900,00, R$ 800,00, num amplificador desses mais modernos para você estudar só em casa e que não serve para ir para a rua. E, com esse aqui, você, além de estudar em casa, pode também usar como um amplo de experiências, né. Para gravação, para colocar a coisa real. É um valvulado, né. O outro que eu selecionei aqui, cara, é um também que eu vejo muita gente usando já faz tempo, né. O TR-10. É aquela versão um pouquinho melhor do que o TR-10, não. TH-R-10. Um pouquinho melhor do que o TH-R-5. E esse é a versão 2, a versão um pouco mais moderna. Para quem não conhece, esse amplificador aqui já é mais ou menos antigo. Antigo assim, né. Não é, sei lá, 15 anos já está no mercado, 20, não sei. Mas é bastante tempo já. Não é um amplificador novo, não. É um amplificador que ele foi bem revolucionário quando ele surgiu. Hoje em dia existem outros que seguem a mesma linha, como, por exemplo, o Boss Katana Air. E aí, porque inicialmente a ideia era simplesmente que fosse um amplificador pequeno, né. Ele tem falantes, cara, eu acho que são de 3 polegadas, ou é de 4, alguma coisa assim. E é mais de um falante. Então ele tem uma saída estéreo. E quando você, apesar de você ver a caixinha dele assim, quem testa pela primeira vez toma um susto. Porque ele tem um som muito maior do que parece. Tanto que você consegue usar um amplificadorzinho desse aqui pra fazer pequenas gigs também. Talvez não tanto em nível de bateria mesmo, mas dá pra usar. Você chega junto ali, se a bateria for levinha, entendeu? Especialmente esse THR10 aqui. É um amplificadorzinho realmente feito pra estudos. Sendo que esse mais novo, essa versão nova, ele já vem bem mais modernizado. Já segue a linha desses novos amplificadores. Então ele vem com um aplicativo que você pode escolher o timbre dele. Você tem lá, você pode baixar, inclusive pacotes com novos timbres. Essas coisas que todo mundo já conhece hoje em dia. Também é possível. Também existe um controladorzinho dele sem fio. Que você não vai conseguir encontrar fácil aqui no Brasil essas coisas. Também é legal tomar um certo cuidado. Eu sempre indico esse tipo de coisa com um certo pé atrás. É o tipo de amplificador que se der problema, ninguém conserta, viu? Então, eu tô indicando aqui o da Yamaha porque eu sei que dá muito pouco problema. É um amplificador que é muito raro, um bichinho desse aí dá pau. Agora, esse tipo de amplificador que tem muita tecnologia que vem com placa. Pra quem entende de eletrônica, né? Todos eles vêm com plaquinha SMD, tá? Isso quer dizer que se alguma coisa aí queimar, quebrar, pra você consertar esse negócio é complicadíssimo. Complicadíssimo, assim, encontrar alguém que faça. Deveria ter mais gente fazendo já porque tem muita coisa SMD aí. Mas, por experiência própria e de alguns amigos, todo equipamento que tem problema e esse tipo de coisa mais miniaturizada e tudo mais, plaquinha SMD, o que acontece é que geralmente as pessoas querem simplesmente trocar a placa inteira. Ou seja, praticamente comprar outro amplificador fora a carcaça, tá bom? Ou seja, você vai pagar basicamente importando, buscando mais mão de obra, você paga o preço de um novo. Então, por isso que eu digo, quando for comprar alguma coisa desse tipo, certifique-se de que você tá comprando com alguém que vai te dar alguma garantia mínima, pelo menos, né? De que isso, caso quebre nos próximos dois meses, três meses, será como é que tá hoje em dia pela lei aí? Mas, siga muito pela garantia e entenda isso. Tudo que for muito mais tecnológico, a diferença que eu falo, cara, de você pegar, por exemplo, um Fender Championzinho daquele ali, é que o Champion, se ele quebrar, ele é válvula, né? Todo mundo mexe, é um fusquinha velho, né? Você aprende a mexer até em casa, até é mais uma boa utilidade pra esse tipo de amplificador, você mexer nele em casa, né? Você aprender a mexer com esse tipo de coisa, porque ele é simplesinho, né? Single-ended. Então, veja, eu indico esse amplificador da Yamaha pra quem entende isso, pra quem percebe isso, pra quem já tá acostumado com esse risco Brasil de você comprar esse tipo de equipamento, e por ser da Yamaha. Como eu falei, existe o Boss Katana Air. Eu não sei, tá? Eu acho o Boss Katana mais frágilzinho. Ele faz, basicamente, a mesma coisa que esse Yamaha aqui. Eu tô falando do Air, tá bom? Eu não tô falando de amplificadores maiores, porque existem, né? A gente sabe hoje em dia, tanto do Katana, quanto do Marshall Code, que servem também pra estudos, mas já são amplificadores um pouco maiores, né? Mas também estão nessa categoria. Eu tomaria muito cuidado quando fosse pra esse tipo de equipamento aqui no Brasil. Não porque o equipamento seja ruim, que ele vai quebrar, mas porque, em termos de Brasil, se acontecer de quebrar, você fica realmente sem suporte. A própria fábrica, ou como chamam a assistência técnica autorizada, ela vai simplesmente sugerir você comprar uma placa nova, que é basicamente realmente o preço de um novo, você fica, né? Um pouco assim. Enfim, eu, hoje em dia, ainda fico bastante inseguro de investir nesse tipo de coisa. Mas falando um pouquinho, né? Falando bem agora, né? Que eu só falei os problemas. Olha, cara, é um amplizinho muito bacana, especialmente o conceito que eles mesmos divulgam, né? Por exemplo, se você é um guitarrista que trabalha, como era meu caso antigamente, que tinha um escritório e deixava a guitarra no escritório, né? Ou então eu tenho lá o meu home officezinho, eu não quero bagunçar muito com coisa de guitarra, mas quero no intervalo poder estudar uma guitarra, uma coisa assim e tal. Bom, é o tipo de caixinha que fica ali quietinho, que se mistura com a sua decoração, não é uma coisa grande, ela serve como um sonzinho Bluetooth também, você pode pôr a sua musiquinha para tocar, a sua musiquinha ambiente ali nele, pode colocar o seu backing track para você estudar em cima. Como um reprodutor Bluetooth, ele é hi-fi, não é um aplicador de guitarra. O legal desse tipo de formato é que ele é feito realmente como se fosse, ele é um simulador, né? Então, as caixinhas deles são caixinhas hi-fi, caixinhas que vão tocar naturalmente qualquer tipo de música, com som bom, com som, né? Um estéreo gostoso de ouvir até. E quando você bota a guitarra, ele vai tocar como se fosse um som processado. Então, ele não é um amplificador dedicado à guitarra, ele é voltado para a guitarra, mas você conseguiu me entender, né? E a guitarra fica com um baita som, porque o processamento é muito bom. Então, você vai conseguir ouvir um som de guitarra excelente, num espacinho muito pequeno. Agora, está muito caro também, como todos eles, né? Eu ouvi aqui, cara, ele como... Caramba, eu pulei aqui, eu não anotei. O cara, está na faixa de R$ 3.000, né? Mais ou menos isso aí que você vai conseguir encontrar, tá? Pesquisando, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais, pegar um usadinho de repente, com muito cuidado, vendo como é que está esse negócio. O que mais tem aqui? Sim, ele tem conectividade USB, plug-in-play para você fazer gravação, né? Na sua plaquinha de som. E o que mais? Ele tem esse aplicativo, né? Que eles chamam aqui de THR Remote. Bom, aí eu quero pular dessa coisa high-tech aqui, para uma coisa bem raiz, tá? É o Orange Crush 12. É o amplizinho da Orange Solid State, está vendo a foto aí? Eu já tive um desse. Tá? Então, ele é raiz no sentido assim, ele não é caro. Dentro dessa comparação que a gente está fazendo aí, um amplificador que você vai comprar novo por R$ 1.200, R$ 1.300. Pesquisar um usadinho é legal, porque é o tipo de amplo que não vai te dar muito problema. Geralmente, ele está ok. Então, ele não tem muito o que quebrar, tá? É um amplificador que você consegue usadinho aí, em bom estado, por R$ 800, R$ 900. E, cara, eu já tive um desse. Esse me surpreendi quando eu comprei, porque a ideia era justamente que ele fosse um amplificadorzinho para estudar em casa. Eu nunca consegui encontrar, na verdade, um equipamento que me ajudasse a estudar em casa. Eu nunca consegui ter um espaço certo para isso, né? Você vê isso aqui atrás, por exemplo, parece que está tudo... Cada vez que eu tenho que ligar tudo, é uma bagunça danada também. Enfim, cara. E aí, na época, eu tentei, né? Fiz a tentativa de comprar, então, um amplificador dedicado a isso. Porque, o que eu estou dizendo, por exemplo, esse equipamento está aqui. Quando eu tenho que sair para alguma coisa, eu tiro, né? Então, não fica fixo, né? A ideia era essa. Deixar um orangezinho desse fixo. Não me acostumei, porque eu queria ter o mesmo timbre, na verdade, que eu estava usando para tocar, o que não é possível, já que a gente está aqui, né? No estabelecimento... É a minha casa. Tem vizinhos, né? Eu não posso ligar toda essa máquina aqui num volume super alto. Mas, também, não me acostumei. Contudo, o timbre desse bichinho me surpreendeu. É um amplificador extremamente... Ele soou muito melhor do que parece. Apesar de ser transistor, a Orange conseguiu alguma mágica aí, porque ele soa extremamente bem. Especialmente para aquele som mais crunchado, como o próprio nome dele meio que denuncia, né? Se você quiser um som de telecaster, um som mais de fender em cima dele, cara, ele vai te dar aquele típico som do Orange, sim, só que numa versão assim, olha, não é para você tocar com ele em nenhum show. É uma versão para você tocar realmente em casa, né? E ele vai soar super bem, surpreendentemente bem. Tanto que, na época, eu me lembro que eu tive vontade até de fazer umas gravações com ele e eu liguei na minha plaquinha de som, microfonei direitinho, ele soou super bem realmente. Quer dizer, não era só uma impressão minha ouvindo no ambiente de casa, né? Ele, como um registro, ele soou surpreendentemente bem. Então, isso eu acho que é uma característica dessas linhas de estudo da Orange. É um amplificador bem raiz, que não tem nenhum tipo de simulação de amplificador, não tem USB. Eu não sei como é que está ele agora, deixa eu até ver se tem alguma coisa nova ou não. A única coisa diferente que eu acho que tem, que no meu não tinha ainda, é a saída para headphones com simulação de gabinete. Então, isso é bacana, né? Porque, pelo menos, ah, você quer estudar e tal, não que você não possa fazer isso pelo seu computador, por exemplo, até com mais recursos, né? Agora, eu vejo muito o Orange da seguinte maneira. É um amplificador que, ele é pau para toda obra, não vai ficar dando problema à toa, não é um amplificador frágil, ele é pequeno, soa muito bem, organicamente bem, não é, ele não tem nenhuma simulação nele, ele é organicamente um amplificador transistor que soa bem. Então, você consegue ter, apesar de ser um amplificador de estudos, você não está partindo para uma simulação. Você continua tendo um resultado de um amplificador real, né, que você está usando ali para tirar os seus timbres reais, de maneira que você não perde essa vibe do blues, né? De você estar usando alguma coisa que realmente é aquilo, tá certo? Ou seja, se você pega o timbre que você está colocando nele, colocando os seus pedais nele, alguma coisa assim, você facilmente vai transpor isso para um amplificador maior, e você não está dependendo de nenhuma simulação. É basicamente isso que eu queria colocar em relação ao Orange Crush, tá? Eu super indico esse amplificador para você ter em casa com um amplo de estudos sem frescuras, assim, aquele só para você matar o seu momento de estudos mesmo. Ele tem 12 watts, tá? Eu estou indicando o Orange Crush 12, 12 watts. E aí são 12 watts, transistor, bem comportadinho, do tipo que realmente não vai incomodar vizinho nenhum. Bom, a outra indicação é outro clássico, modernizado, né? É o AC4, AC4 TV da Vox. Um amplificador dos mais antigos, um dos primeiros lançados pela Vox. Como o nome diz, é um amplificador de 4 watts. Então, cara, para a gente que está, mais uma vez, eu coloco na mesma na mesma cestinha do nosso Champion 600. É um amplificador realmente para quem está com a mentalidade de blues, né? L amplificador raiz, duas válvulas, né? Ele tem uma 12AX7 e uma L84, falante de 6 polegadas e meia, em 16 ohms. E os controles são tone e volume. E também tem uma saída de potência selecionável. Pode sair em 4 watts, 1 watt por 1 por 10 watts, ou seja, bem, bem baixinha, tá? Cara, excelente para você ter som de válvula em casa. Para mim, a melhor opção. Não fosse o preço, né? De novo, eu não anotei o preço aqui. Eu estou maldoso com vocês hoje. Mas é um amplificador de 3 mil e poucos reais. E tem um baita som, um baita timbre. É um amplificador. Eu não diria que ele é tão fusquinha e velha quanto o Champion 600, porque essa versão mais nova, ele tem umas coisinhas a mais ali que eu não botaria bom para mexer. Mas é um amplificador bastante confiável que não vai dar muito problema, não. É um valvuladão dentro do possível. É um valvuladão raiz, sim. Agora, ele tem essa redução de potência aí que é um pouco mais complicado de você mexer. Eu não sei qual é o sistema utilizado para isso, né? Também não entendo dessa parte. Mas não é tão meter a mão lá e mexer, não. Então, de qualquer maneira, ele é bonitinho. E é aquela coisa, você consegue trazer para quem segue a linha do blues britânico. Eu, hoje em dia, estou muito na linha do blues britânico, né? Eu fui sendo levado para essa linha do blues britânico e não tem jeito. Estou gostando de usar esse tipo de timbre. Então, é o tipo de amplificador que você pode ter um timbrão muito semelhante ao que seria você ter um amplificador um AC15, né? Só que com um sonzinho de AC4. Esse que eu tenho aqui atrás, que é o que eu sempre falo aqui que é o More Little Monster 5 watts, eu também indico para esse tipo de som. Inclusive, ele é, como todo mundo fala, ele soa muito mais realmente como um AC15, um AC30 do que um AC4, tá? Apesar da proximidade de potência, né? E 5 watts, assim como no caso do AC4, esse 5 watts ele vai bem. Você ainda consegue tocar com banda, tá? Só para deixar isso bem claro. por isso que essa redução de potência é muito bem-vinda. Eu não consigo tocar com meus 5 watts aqui em casa, não. Abrindo mesmo, não. Só no final de semana, às vezes eu me dou a liberdade, mas eu sei que incomoda as pessoas. Então, você ter essa redução de potência é uma coisa muito bacana. Agora, o que eu ia dizer? Eu, como amplo de estudos, eu não indicaria, por exemplo, um cabeçote, né? Porque aí já te exige o preço do cabeçote, vai ser o preço do combozinho, e você ainda vai ter que comprar uma caixa, né? A não ser que você tenha, já que seja fácil para você, já tem a caixinha lá e tudo bem, é só pegar o cabeçote, mas eu gosto da coisa de ser combo, né? A ideia hoje é eu indicar alguns combos para você. Então, nada seria mais prático, nada mais clássico para você estudar British Blues do que comprar uma C4. É mais uma vez, é um amplzinho um pouco mais caro do que um amplo de estudos genérico, né? Do que, por exemplo, um Orange Crush. Contudo, é mais uma vez um amplificador que não só te serve para você estudar, como também vai com você para pequenas gigs e também pode ser usado para gravação. Então, eu acho que é um investimento já válido se você tem essa grana, tá? Se você... Bom, eu queria isso, mas eu não tenho essa grana. Pô, liga no computador, bota uma placa, tudo certo, entendeu? A indicação é de realmente você vai investir, você vai pôr uma grana legal. Eu acho que o AC4 é uma boa compra, sim, tá? É um dos amplificadores interessantes para você ter como um amplo de estudos que também te serve como uma máquina de timbres, tá bom? Bom, e aí eu quero fazer aqui... É... Deixa eu ver uma coisa. É... Ok. Eu quero fazer aqui uma última indicação, na verdade, porque eu sei que até agora você deve estar achando... Puxa, mas você só está indicando um amplificador caro, né? Como é que faz se eu quiser ter um amplificador de estudos mais baratinho aqui só para colocar em casa? Eu vou indicar para você esse amplificador aí, o MA10 da Joyo. É um amplificador simples que funciona como amplo de pilha. Alguns de vocês... Alguns não. Eu não vou lembrar o nome de quem foi, tá? Que deixou lá um fica-dica, né? Você não falou ainda dos pig-noses. Para quem não sabe, os amplificadores pig-nosos são basicamente aquele conceito que a gente vê em alguns filmes. Aquele amplificador que você coloca na sua correia, que ele é pequenininho, de pilha, e aí você... Ele chama o pig-noso por causa dos botões dele, que parecem uns narizinhos de porco. E... Bom, a gente não acha isso no Brasil. Agora, o conceito dele é um conceito bem difundido, né? Tem um monte de mini-amplificadores aí que você encontra que funciona uma pilha. Inclusive, tem uns mais caros da Blackstar, tem da Vox, tem da Fender, tá? Agora, veja, nesta faixa de amplificador, eu falo não faixa de preço, eu digo na faixa do tipo de amplificador. Não gaste dinheiro com amplificador de marca desse tipo. Mesmo que seja um pig-nose, que pig-nose é marca já, né? Já chegou como marca. Então, não gaste dinheiro em amplificador desse tipo. Se o amplificador funciona a pilha, é pequenininho, olha, basicamente, todos eles vão soar muito parecido. Não é um amplificador de verdade. É uma brincadeira, mas pra você realmente ter um som ali no momento que você, vamos supor, que você quer fazer um som ali fora da sua casa, mas não é uma gig, né? Você quer tocar com os amigos, você quer levar pra um churrasco a sua guitarra com um amplificadorzinho de pilha. Claro que você não vai ficar gastando pilha também. Esse bichinho leva seis pilhas e consome em três horas. Então, é legal comprar um pacote de pilhas recarregáveis, pelo menos, né? Então, veja só. O MA10 da Joyo é muito bacaninha. Ele é pequeno, tem um som tão bom quanto qualquer outro amplificador desse tipo. Então, ele tá na faixa de R$400, sem conta até por menos, tá? Ou seja, você já espera que não seja um grande amplificador, né? Você já tá entendendo isso. É um amplificador realmente pra você estudar ou pra você brincar, levar pro churrasco, como eu tô dizendo. A ideia dele não é ter um grande timbre, a ideia dele é só sair o som. Então, a diferença dele pra algumas coisas que eu vejo aí de marca já, neste mesmo sentido, é a marca só e o design da caixinha. Porque, no final das contas, é um radinho de pilha, transistor, tá? Não tem válvula aqui. Então, ele vai ter um canal limpo e um canal sujo, como todos eles vão ter. Eu iria... Existem também uns da Mower, eu não consigo encontrar. Eu sempre pesquiso, antes de indicar pra vocês, se eu consigo encontrar isso pelo mercado livre. Porque é importante, né? Se eu tô indicando, que pelo menos pelo mercado livre você consiga encontrar. Se encontra pelo mercado livre, muitas vezes consegue encontrar também por outras lojas semelhantes, né? Americanas, ponto frio, né? Hoje em dia, você acha tudo em todas as lojas, né? Assim como também, muitas vezes, você consegue até importar, né? Pelo Alibaba, consegue pegar um precinho bem barato, chega daqui a quatro meses, mas chega, né? Então, eu consegui encontrar ele por quatrocentos contos, trezentos e poucos, muitas vezes. E ele funciona bem, é um aplicador bem discreto, diz aqui dez watts de potência, dez watts de transistor, mas é um radinho de pilha, pense assim, tá? Esse dez watts aqui, eu já desconfio. Falante de cinco polegadas, e o que ele tem de interessante? Ele até pesa bastante, um quilo e trezentos, enfim, pode ser até aquele, mas, alimentação nove volts, né? Ah, sim, porque ele vem com a fonte inclusa já. Ó, o preço na verdade tá muito bom, eu não tinha nem notado aqui essa questão. e soa muito bem, tá bom? Eu já vi usando tanto esse da Joy, quanto um da Moore, também muito parecido, e a Joy tem outros, outras séries também que seguem conceitos de design um pouco diferentes do que esse aqui, mas todos eles são, na verdade, vão soar muito parecido, tá bom? Provavelmente ele vai ter algum tipo de simulação ali, pra deixar um timbre legal, mas não esperem mais do que isso não. a Joy já vende esse tipo de amplificador antes de ficar famoso, quando era uma coisa misteriosa que chegava ali pelo mercado livre, por essas importadoras e tal, e já tinha. Fora isso aqui, cara, eu não tô colocando aqui opções que todos vocês devem encontrar pelo mercado, como por exemplo aqueles mini amplificadores que você pluga direto na sua guitarra, né? A pilha também, acho, enfim, desnecessário explicar que não são os melhores pra você estudar, tá bom? como também aqueles que são só uma saída de fone de ouvido, né? Tem uns feitos pela Vox, tem uns feitos pela própria Joy, tem uns feitos... Entra nesse mesmo critério, eu não gastaria dinheiro com amplificadores desse tipo da Vox, que são muito comuns, mas são caros, a Joy também tem deles, tá? Fazem o mesmo trabalho, muito mais barato. Eu, enfim, eu não acho que esse tipo de amplificador seja o ideal pra você estudar. pra você estudar, você tem que ter um mínimo de qualidade sonora, e quando a gente vai estudar Blues, e é isso que eu tentei selecionar pra vocês aqui, olha, existem muitas outras opções desse tipo. Agora, tenha em mente o seguinte, você vai estudar Blues, tente seguir um conceito de Blues, tente não ir pra nada mega tecnológico, não que Blues não seja mega, não possa ser mega tecnológico, não é esse o ponto. o ponto é que, tente fugir das simulações fáceis, e tente comprar algum amplificador que te ajude a aprender a timbrar, nem que seja, por exemplo, um Joy desses aqui, é um amplificador mini, que não vai ter tanto uso nesse sentido, mas vai, pelo menos você, vai entender como é que é a dinâmica do amplificador, enquanto que se você for pra um amplificador que simplesmente simula alguma coisa, ele não vai ter tanto disso. Eu acho que o Yamaha que eu citei aqui, por exemplo, eu estou citando porque é um queridinho, certo? Mas, eu também, eu não acho que seja a melhor opção pra quem quer tocar Blues. Eu iria pra um amplificador desses mini combos, ou Vox, ou Fender. Eu acho que a coisa mais próxima disso, não tendo grana pra isso, iria pra o Orange Crush, tá? Que é exatamente uma representação desses mini amplificadores de 5 watts, sendo que transistor. Ok? Você quer pegar alguma coisa mais moderna, aí você vai pra esse Yamaha, que eu acho que é o mais confiável, não tendo grana pra nada disso, o Joyozinho desse aí dá conta, e é melhor também do que você pegar às vezes aquelas marcas muito misteriosas, aqueles que não tem, que você sabe que não tem nenhuma preocupação com timbre, né? Aqueles que aparecem nas lojinhas ali, aquele monte de modificadorzinho que você vê empilhado assim, e não dá timbre nenhum de nada, ele é só também um radinho de pilha, então, radinho por radinho, pegue um radinho da Joyozinho, que tem uma preocupação um pouquinho melhor nesse sentido, eu acho que soam bem sim. Perfeito? Essa foi a ideia desses cinco amplificadores aí que eu indiquei, se você tiver outras sugestões, deixe nos comentários, lembrando que eu não deixei de falar de nenhum amplificador aqui, eu estou citando as minhas indicações, você pode ter as suas, então, deixe nos comentários como sua indicação também. Perfeito? Amanhã tem mais, não deixe de passar pela lojinha do Guitarra com Cerveja, está tendo a promoção lá com os seis ebooks com um precinho bacana, aproveita, porque esse preço vai sair logo do ar, e não deixe também de ver os vídeos mais antigos do Guitarra com Cerveja, que eu deixo para você aí no final, escolhe aí, vou colocar quatro para você aí, aí você escolhe um desses aí, segue aí, que você vai gostar, tem coisa aí que talvez você não tenha assistido, e que vale a pena você chegar por lá. Tchau. 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 Tchau.